Nós estamos indo para a roça ali, lá nós vamos fazer o café. Nós estamos para o sítio. Ele falou que tem uma, conheceu uma amiga colombiana. Esse aqui, gente, é aquele pessoal do YouTube que sai viajando o mundo inteiro e fazendo aqueles, aqueles, os filmes, né? Os vídeos no YouTube. E eu já acompanhei esse moço aqui, rodando aqui na região de Botirama. Aí nós passamos aqui no copo chus nosso aqui de Janaúba. Olha ele estacionado aqui, esperando a hora da viagem. Ele fala que ele está preparando um cafezinho para ir a Idaci. Ele está preparando um cafezinho aqui para ir a Idaci. Olha, estamos aí preparando um café aí para a galera. E nós acompanhar mesmo, eu já acompanhei ele no YouTube. Estão tomando um café aí comigo, hein? É o cara que eu quero aqui, viu? Gostei. E nós vamos convidar ele porque ele vem aqui para o sítio nosso. Daqui a 5 quilômetros o sítio. Aí ele acampa lá e fica lá uns dias, na beira do lago. Na beira da garagem, da barragem. E eu tomando, o filme é o aqui que eu estou tomando café. Café com limão que ele falou que é bom. Para queimar caloria. Está aqui as cascas do limão aí. É, esprevindo café. E aqui nós estamos no copo chuja. Nós estamos no copo chuja aqui da nossa cidade. Janaúpa, né? Hoje é terça-feira. É 14 de março. Já se conheceu a nova cordeirinha? De 2023. Está vazio. O horário agora, a lavadeira, não chegou ainda. Já não viu. Porque alguém disse que nós... Ah, passou. Passou lá. Ali tem uma quantidade de lavadeira, né? E as mulheres tomou conta do moço aqui, viu? Aí ele vai ficar sem saída. Porque elas tomaram conta dele aqui, do café dele. E ele é de Santa Catarina. Ele não falou a cidade até agora. Eu sou de Santa Catarina, Planalto Norte de Santa Catarina. Cidade chamada Mafra. Diviso com o Paraná. Que legal. Olha você ver. Aqui está o fogão dele, a casa dele. E eu não tenho coragem de fazer o que ele faz, não. Isso aqui tem que ser gigante, viu? Eu tenho vontade. Eu e minha marido, a gente tem vontade de fazer uma expedição. Eu tenho vontade. Tem três coisas que tem que ter para fazer isso daqui, ó. É. O que é que é? Fala aí. E se não tivesse três, nenhuma... As outras duas não vai funcionar. Primeira delas, desapego material. Sim. Eu tenho. A segunda, desapego afetivo, filha.